Considere verdadeiras as proposições a seguir. A primeira, todo matemático gosta de frutas. Todo engenheiro gosta de frutas. E a terceira, existem matemáticos que também são o quê? Engenheiros. Quatro, Tibúrcio é matemático. Assinale a alternativa que apresenta uma conclusão correta. Então, interpretando aqui a questão através do método dos 50, ficou muito claro que é um probleminha de diagramas lógicos. É um probleminha sobre conjuntos. Ou seja, eu posso representar essas proposições através da ideia dos conjuntos. Beleza? Como é que eu represento essas proposições através da ideia de conjuntos? Ele fala aqui, pega a visão. Todo matemático gosta de frutas. Todo engenheiro gosta de frutas. E existem matemáticos que também são o quê? Engenheiros. Vamos lá, qual é a ideia do tudo? A ideia do todo é uma ideia de inclusão. Um conjunto dentro do outro. E qual é a ideia do existe? É a ideia de interseção. Então, como é que ficaria o diagrama lógico dessas três proposições? Como é que eu jogaria isso daí para a ideia de conjuntos? Vamos lá, eu vou representar aqui. Ficaria mais ou menos isso daqui. Existem matemáticos que também são engenheiros. Aí entra a ideia de interseção. Aí seria mais ou menos isso daqui. Existem matemáticos que também são engenheiros. Então, a representação seria essa daqui. E o todo é a ideia de inclusão. Todo matemático gosta de fruta e todo engenheiro gosta de fruta. Então, o conjunto dos matemáticos e o conjunto dos engenheiros estariam dentro do conjunto da galera que gosta de fruta. Só que essa questão aqui é tão fácil, tão ridícula, que nem precisaria do cara montar isso daqui. Mas eu sempre gosto de mostrar como ficaria o desenho. Porque tem muita provinha que cobra isso daqui do aluno. Beleza? Mas vamos lá, baseado no desenho, qual seria a conclusão correta? Lembrando que a conclusão não pode ser falsa e nem duvidosa. Então, vamos lá, analisando aqui a letra A. Vem comigo. Tibúrcio, eu posso garantir para você que Tibúrcio gosta de frutas? Sim. Por quê? Tibúrcio não é matemático? E todo matemático não gosta de fruta? Então, com certeza, eu posso garantir para você que o Tibúrcio gosta de fruta. Aqui, ó. Tibúrcio é matemático. Ó. E todo matemático gosta de frutas. Então, qual é a conclusão lógica que nós chegamos? Que o Tibúrcio gosta de frutas. Então, com certeza, essa afirmação aqui é verdadeira. E esse é o nosso gabarito, né? A resposta seria aqui, com certeza, a letra A. Opa, vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, para o concurso da UFRJ? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Olha o que nós oferecemos para você. Se liga na parada. Você vai levar um módulo, né? Um curso completo de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da tia Teteca. Você vai levar um módulo, né? Um curso completo de raciocínio lógico. Você vai ter acesso ao suporte e tirar dúvida do aluno. Você não está sozinho. Abaixo de cada aula, você vai ter um campo para tirar a sua dúvida. E mais quatro bônus exclusivos. Acompanhe aí, ó. Bônus 1. Você vai levar um e-book com 210 questões. Bônus 2. Você vai levar um cronograma do zero ao gabarito, onde fechamos esse edital em seis semanas. Bônus 3. 3 simulados da UFRJ, com o estilo da prova. E bônus 4, incalculável. Mais seis meses de acesso. Ou seja, você vai levar um ano pelo preço de seis. Marcão, quanto custa tudo isso? Continha de padaria. Ó. Continha de padaria. Se somarmos todos esses valores, seu curso sairia, ó. Por mais de mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas 12. É isso mesmo. 12 de 30 e 72. Então, não perde tempo. Clica aqui no link abaixo e faça logo a sua matrícula para você começar o quanto antes a sua preparação. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco através desse número do WhatsApp. 021, anota aí, ó. 970044133. Falar com a Carol. Legal? Beleza? Recadinho dado. Agora é com você. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Tamo junto. Abraço. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Obrigado.